Entramos? Olá, olá, boa noite. Boa noite a todos. Estamos ao vivo. Sejam bem-vindos. Vamos entrando. Mais uma live. Oba, todo mundo entrando aí. Que bom. Fico feliz quando vejo vocês aqui. Vão mandando. Lembra do aviãozinho? Manda lá pra todo mundo. Fala, gente, tá ao vivo. A Áticos tá ao vivo. Vem ver a novidade. Geni, Josiane, Érica, sejam bem-vindas. Cleide, um beijo pra vocês. Cíntia. E aí, pessoal? Já, já vamos começar a falar de um assunto bem bacana. Vocês já estão sabendo o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar de um protocolo que se chama Yalu Revit. E a gente vai abordar também a pele feminina e os desafios da pele feminina. Por que que a gente precisa olhar com olhos bem cuidadosos pra esse tipo de alteração, né? E por que que a gente precisa realmente trazer soluções e tratamentos eficazes pra esse tipo de afecção. Quando a gente fala de pele feminina. E eu trouxe aqui como convidada hoje a Juliana de Paula. Olá! Algumas pessoas já conhecem ela. É a nossa técnica aqui de São Paulo. E a gente vai conversar um pouquinho hoje. A Ju também vai trazer pra gente um pouquinho do tratamento prático, né? O que que é esse tratamento? Como aplicar? Como aplicar? Qual a melhor forma? Como a gente consegue hidratar mais essa pele? Vamos falar de várias coisas interessantes aqui. A Juliana é fisioterapeuta, dermatofuncional e nossa palestrante aqui, nossa técnica aqui de São Paulo. E eu tenho certeza que ela vai trazer um monte de novidade pra vocês aí que vocês vão adorar, tá? Olá, Rita, Paula, Bela, Bela Estética. Sejam bem-vindos. Olha só, gente. Vou começar um pouquinho o assunto. O pessoal vai entrando. Daqui a pouco eu vou retomando o assunto pra todo mundo acompanhar, tá bom? Vamos enviando aí no aviãozinho pros amigos, pra todo mundo participar da live junto com a gente. Olha só, lembrando que, como sempre, toda live nossa, a gente envia o e-book pra vocês no final. Então, quando a gente acabar a live, a gente deixa ela salva lá no nosso stories. Aí vocês vão lá nesse arquivo lá da nossa live e colocam o e-mail de vocês. Eu quero receber o e-book. E a gente, a nossa equipe envia pra vocês tudo. O e-book, ele vai falar um pouquinho do que a gente vai abordar aqui hoje e também o protocolo e o tratamento que a gente tá propondo pra esses desafios da pele feminina. Lembrando também, gente, que se alguém perdeu a live ou entrou na metade ou não vai conseguir assistir inteira, lá no nosso canal no YouTube, a gente deixa todas as lives gravadas. Então, se alguma amiga de vocês não conseguiu assistir e vocês quiserem mandar pra alguém, lá no YouTube tem como vocês acessarem. Então, entra lá no YouTube, dá um like no nosso canal e acompanhe todas as lives. Todas as lives, inclusive a da semana retrasada, né? Que a gente falou do tratamento integrado, que foi a Adri e a Lu. Tá lá gravada. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida sobre o tratamento integrado, dá pra vocês acompanharem lá, tá bom? Aí no finalzinho também a gente faz uma troca aqui, vocês perguntam que a gente vai respondendo, tá bom? Bem, vamos começar, Ju? Vamos falar um pouquinho dos desafios da pele feminina. Por que que nós profissionais, a gente precisa pensar e trazer estratégias pra essa pele, né? Então, quando a gente fala de uma pele feminina, comparada com a masculina, claro, a gente percebe que existe uma diferença hormonal muito importante, né? Muito importante. Então, essa diferença hormonal, ela vem principalmente pela presença do estrogênio, da progesterona. Então, isso com o processo de envelhecimento, a gente junto com o processo de envelhecimento, a idade vai chegando e a gente vai tendo um aumento, talvez, dos danos e também da espessura dessa pele, né? Então, a espessura, como vocês sabem, no processo de envelhecimento, a gente vai perdendo essa espessura. E quando a gente fala da pele feminina, isso se agrava cada vez mais, né? Então, é mais acelerado, né? Do que a pele masculina, né? A pele masculina, pela presença da testosterona, a gente acaba tendo uma textura um pouquinho mais espessa, né? Uma oleosidade maior. Então, já a pele feminina, a gente tem uma produção da glândula sebácea bem diminuída, conforme a idade vai avançando. E, consequentemente, a gente tem os danos aí na epiderme, na derme e no tecido subcutâneo, né? Então, vamos entender o que danos são esses, o que realmente acontece em cada etapa, pra gente conseguir, realmente, trazer estratégias. Depois a gente fala assim, não adianta eu colocar um protocolo lá pra vocês pronto e falar, esse aqui serve, mas se vocês não entendem realmente a essência, né? Qual é a proposta, por que, aonde a gente vai agir, por que que vai agir? Então, a gente precisa pensar, realmente, de forma, né? De forma global pra essa pele. Então, pensando nessas alterações, Ju, falando das alterações da pele, a partir dos 30, 40 anos, a gente já tem uma queda dessa espessura, né? É, porque depois dos 30 anos, a gente começa a produzir um colágeno e uma elastina em menor quantidade e em pior qualidade. Então, a gente precisa ter um cuidado a mais. Não adianta só você fazer uma hidrataçãozinha básica, igual a gente fazia antes dos 30 anos, né? A gente precisa usar um produto melhor, usar um ácido hialurônico. Aqui, a gente tem os produtos que têm ácido hialurônico em vários pesos moleculares. Então, a gente consegue fazer uma hidratação nessa pele em todas as camadas, né, Andrei? Da pele. Então, a gente precisa ter um cuidado a mais depois dos 30 anos. É, então, a gente tem estudos que falam, assim, que a gente vai perdendo 3%. Alguns estudos falam até de 5%, 6% da espessura a cada 10 anos, né? Então, assim, imagina a cada 10 anos a gente perdendo a espessura. Quando eu falo de espessura, você vai perdendo também o volume, né? Em contorno facial, isso vai causando vários danos aí na pele e a gente começa a vir as marcas de expressão que a gente tanto quer combater e que a gente tanto luta pra que a gente tenta manter essa pele rejuvenescida por mais tempo, né? Fora que a gente tem que pensar nos fatores externos também, né, Andrei? Porque não é só... As pessoas... É diferente o processo de envelhecimento porque tem poluição, tem fotoenvelhecimento pelo sol, tem fator genético que a gente sabe que também influencia muito. Então, isso também influencia, né? Tem pessoas que às vezes são mais jovens e tem uma pele mais envelhecida. Então, a gente precisa cuidar. E aí vem a questão, a gente tava falando de hormônio, né? Então, a gente tem uma pele feminina que tem a progesterona, que tem o estrogênio predominando e que, consequentemente, deixa essa pele mais fina. E aí vem a menopausa. A partir da menopausa, e aí? O que que acontece? É a ladeira abaixo, né, gente? Vocês sabem que tem estudos que falam que a partir da menopausa a gente tem 20% a menos da espessura da pele. Então, assim, isso acelera de uma forma bem rápida, né? Então, a gente tem que realmente pensar em como reverter esse processo. A gente fica com a pele mais delgada, né? Mais fina, mais sensível, né? Ela fica mais assim. Então, vamos entender, Ju, vamos falar pra eles assim. Ok, a gente já sabe que tem essa pele mais sensível, essa pele mais fina, vai perdendo a espessura. Mas vamos entender camada por camada. Vamos falar da epiderme primeiro. Quando a gente fala da epiderme, por que que a epiderme, ela vai perdendo a espessura conforme o tempo? Um dos fatores, a gente sabe que lá na camada basal da epiderme é onde acontece a mitose celular e a gente tem a renovação do celular. Então, a gente tem um processo de renovação que dura em torno de 28 dias quando a gente tá jovem, que isso vai aumentando com o tempo, vai tornando de 30 a 40 dias. Então, o nosso desafio quando a gente fala de tratar a pele é justamente acelerar esse processo de renovação das células, né? E como é que a gente pode fazer isso? Então, a gente faz essa aceleração através de estratégias específicas pra continuar, pra ela continuar renovando essa pele, né? E além disso, na epiderme tem um outro fator muito importante. A gente tem uma perda transepidérmica, né? Então, a gente consegue, a gente retém menos água nessa pele e a pele vai ficando menos túrgida. Então, quando a gente fala de água, a gente não fala só de hidratação, a gente fala também de preenchimento. Então, a gente pensa naquela pele que está túrgida, que está cheia de água, então essa também dá volume, né? Perde o volume, né, Trey? Então, com o envelhecimento e com todas essas características da pele feminina, a gente vai perdendo essa retenção da água na célula e aí essa pele vai ficando menos espessa, né? Menos volume e a gente tem realmente essa perda da sustentação da pele, né? Então, isso a gente está falando da epiderme. Fora isso, na epiderme a gente tem, na camada basal, a gente tem lá o melanócito, né? O melanócito que produz a melanina e que tem toda a sua importância de uma célula de defesa, né? Como você falou, a gente tem radiação solar, falta de envelhecimento, então o melanócito, ele é a nossa célula de defesa que protege a nossa pele contra todos esses agressores externos, né? E aí, com o processo de envelhecimento, o que acontece com essa pele? O melanócito, ele começa a ter uma distribuição irregular do pigmento, né? Ele começa a ter distúrbios na sua produção mesmo, né? Então, também vem dessas alterações, a gente vai perdendo água, a gente vai perdendo renovação celular e o melanócito, ele também passa a funcionar de uma forma irregular. E aí, vem aquelas manchas senis, né? A gente vê principalmente nas mãos, no colo, né? E aí, começa a vir aquelas manchas indesejadas. Então, um outro ponto, um fator muito importante da gente trabalhar também é equilíbrio, né? A gente trazer uma reprogramação pra esse melanócito, pra que ele consiga produzir e distribuir a melanina de forma harmoniosa e que ele não reaja, né? De uma forma irregular. Pra até a gente ter uma uniformização do tom da pele, né? Pra gente tentar uniformizar o máximo possível esse tom, né? Exatamente, isso é importante que você falou, porque a gente fala muito de mancha, né? A gente só pensa que a pele vai ter mancha, mas não é só mancha, a gente vai perdendo a tonalidade, mudando a tonalidade da pele, também por causa desse distúrbio, também no melanócito. Então, é um outro fator importante que a gente não pode deixar de atuar, né? Como profissional, nos nossos tratamentos dentro da clínica, tá? Bem, falamos de epiderme, né? Agora, nós vamos falar da derme. O que que tem, o que que acontece na derme, nesse processo de envelhecimento? E pra essa pele feminina, por que que isso é tão danoso, né? Vamos falar um pouquinho disso, Ju? Então, e pensando que na derme é onde a gente tem toda a circulação, a gente tem os neurorreceptores, é onde a gente controla a temperatura corporal, a derme é extremamente importante, né? E aí dá sustentação, né? Então, abaixo da camada da epiderme, a gente tem a derme que também dá sustentação pra esse tecido, né? E aí, a gente tem as fibras, como você falou antes, a gente tem a síntese de colágeno, a China que começa a ficar com menor qualidade, né? A menor quantidade, a gente tem rompimento dessas fibras. E aí, a sustentação da pele já não é mais a mesma, né? Então, a gente precisa, o que que a gente tem que fazer ali nessa camada? A gente precisa aumentar essa produção da síntese de colágeno e de laxina. Com certeza. Estimular o fibroblasto lá pra produzir um colágeno e melastina em melhor qualidade e em maior quantidade, né? E aí, o que que a gente tem hoje, assim, de recurso pra que isso aconteça de uma forma eficiente, né? E aí que vem o detalhe, a solução, né? Qual é o... onde que a gente consegue isso, Ju? Qual é o milagre? Qual é o milagre? Então, a gente pode falar, com certeza, que o ácido hialurônico é uma estratégia, é um recurso tecnológico de baixo peso molecular, claro, que vai atuar na derme. E a gente vai ter resultados, sim, de renovação celular e de maior síntese de colágeno e laxina, justamente porque ela retém muita água na célula, deixa essa célula túrgida e aí tudo funciona melhor. E tem também os fatores de crescimento que a gente tanto fala, né? Por que que o fator de crescimento é tão importante? Principalmente quando a gente fala da derme, porque ele vai aumentar a síntese de colágeno e laxina, né? Então, a gente vai fazer essa recuperação da pele, a gente vai trazer realmente novas fibras, deixar o fibroblasto atuando na sua máxima potência e aí, consequentemente, a gente vai ter uma pele mais jovem, uma pele que tem... Tratada, preenchida. E aí a gente começa a ter mais volume, sustentação. E aí a gente tem resultados realmente efetivos. Então, hoje, no ano de 2020, a gente tem muitos recursos a nosso favor, várias tecnologias e tecnologias avançadas de permeação, porque também se não tivesse a tecnologia avançada, a gente não consegue, tendo esse resultado de forma efetiva. Então, é justamente ali que a gente tem que trabalhar. Bem, falamos da epiderme, falamos da derme. Quem mais que é importante pra gente manter essa sustentação? A hipoderme. A hipoderme. E aí, o que que acontece com a hipoderme, né? É a camada que ninguém queria ter, porque lá fica o nosso adipócito com a nossa gordurinha. Mas aí que tá, Ju, a gordurinha... É muito importante. Ela é muito importante. Pois é. Ela é bem importante pro nosso rosto, né? Pra dar a harmonização da face, essa gordura, ela dá esse volume. E ao mesmo tempo, ela sustenta as camadas que estão em cima. Justamente a derme e a epiderme, que estão perdendo a espessura com o passar dos anos. E aí, consequentemente, a gente tem essa flacidez, né? Essa perda de sustentação e de volume. E aí, começam os problemas, que vem o contorno facial sendo danificado, né? A gente tem a queda das bochechas, o suco naso geniano começa a aparecer mais. As rugas ficam mais profundas, né? A gente perde o volume mesmo do rosto, né? Os contornos, às vezes você tem um volume mais definido quando é mais jovem. E aí, você vai envelhecendo, você perde isso. E perde toda a sustentação que você tinha da derme e da epiderme também, né? Pois é. Então, isso acontece tanto no processo de envelhecimento, acontece na pele feminina. Porque a gente tem, como a gente já falou, tem uma pele mais fina, com menos espessura. E a menopausa, ela também acelera todo esse processo. Então, é um caso que a gente precisa olhar com carinho, né? A gente precisa olhar com cuidado. É um tipo de paciente que a gente realmente precisa atuar em todas essas disfunções. Porque senão a gente não entrega o resultado realmente efetivo, né? Quando a gente fala de resultado, ah, por que que o meu protocolo deu certo? O meu tratamento, ele foi bacana e da outra não foi? Talvez porque a gente não conseguiu entender todo o processo de forma global e atuar em todas essas etapas, né? Então, por isso que é tão importante a gente entender e conceituar realmente esse tratamento. Porque não adianta trazer o tratamento se a gente não entender aonde que ele vai agir e por que que ele vai agir. Concorda? Com certeza. Então, lembrando que a gente não vamos esquecer nunca da hipoderme, né? Precisamos também atuar na hipoderme. E aí, a gente também tem recursos pra isso, né, Ju? Sim, nós temos. A gente vai dando sustentação, volume. Sim, hoje a gente tem várias máscaras até que a gente consegue desse volume. A máscara dourada mesmo é uma máscara que trabalha, né, nesse volume do contorno facial. Da valorização, a gente tem... É, que melhora. Tem ativos que vão atuar nessa proposta. Que mais que a gente tem? E quando a gente vai... O ácido hialurônico, né, ele... Eu falo aqui direto dos meus cursos, a gente não vive mais sem o ácido hialurônico e vitamina C, né? São duas coisas que a gente vai lá pro caixão, mas a gente vai levar ele junto, né? Porque, assim, não tem como ficar sem. O ácido hialurônico, ele retém água na célula. Então, se ele retém água na célula, ele vai manter essa célula túrgida, né? Se ela tá túrgida, vamos pensar naquela pele de bebê, na uva fresquinha, né? Em vez de uma uva passa, que ela tá sem, que ela perdeu essa água pro meio externo e ela tá desidratada. Então, aí a gente tem aquele aspecto da pele envelhecida, que é uma pele desidratada, uma pele opaca, uma pele com rugas, linhas profundas e começam a aparecer, o contorno também vai perdendo. Então, o ácido hialurônico, gente, é fundamental pra esse tipo de tratamento, né? Então, quando eu falo de ácido hialurônico, eu tô falando de ácido hialurônico de dermocosmético, de baixo peso molecular, que vai atuar realmente em todas as camadas, dando essa volumização, devolvendo pra essa pele essa renovação celular, né? E dando esse contorno e esse volume que a gente precisa. Então, ele vai fazer parte do nosso tratamento, com certeza. Com certeza, não tem como a gente deixar ele fora, né? Ele é o nosso queridinho. E aí vem a proposta, que a gente trouxe pra vocês hoje. Vamos falar das soluções agora. Falamos de todos os problemas. Problema, a gente já sabe. Epiderme, derme, terça de tubo de tânia, a gente precisa ativar a renovação celular, a gente precisa aumentar a síntese de colagem e elastina, né? Precisamos dar volume, precisamos reter essa água na célula, preencher, deixar essa pele hidratada pra que ela responda da melhor maneira. E aí, como fazer isso? Como juntar tudo isso? Em que momento fazer a estratégia correta? Associar a quê, né? Ao produto, né? O que a gente trouxe pra eles hoje, Ju? Fala aí. Acontece muito, a gente percebe no nosso centro técnico, que as alunas que vêm aqui, as profissionais, elas têm os produtos na sala delas de atendimento, e às vezes elas não sabem misturar, usar um com o outro, pensar nessa, em mesclar os produtos pra ter um bom resultado. E sempre acaba fazendo o mesmo protocolo, né? Então, hoje a gente, assim, pensou em um protocolo super diferente, com tratamentos novos, inclusive com o nosso super lançamento, que é o tratamento integrado, que, gente, hoje a gente sabe que o resultado do tratamento, se a nossa paciente, ela trata também em casa, ela mantém esse tratamento em casa, o tratamento que a gente faz na sala tem um resultado muito melhor. Então, a gente trouxe todos esses produtos associados com o tratamento integrado. Vamos falar dos produtos, então, Dres? Vamos, o tratamento integrado, gente, a gente falou na live passada até, né? Isso. E eu quero reforçar aqui com vocês, é o primeiro lançamento da Áticos esse ano. E o que significa isso? O tratamento integrado, ele vai complementar o nosso tratamento na clínica, um tratamento feito em cabine. Então, a gente faz um tratamento com combinação de ativos, como a gente falou aqui, ácido alurônico, fator de crescimento, colágeno, e aí a gente leva, tem um produto agora que o cliente vai levar pra casa pra ele usar todos os dias com ativos que conversam com esses ativos que a gente tá fazendo dentro da cabine. Então, assim, é sensacional a gente conseguir levar isso pro cliente pra ele usar também diariamente. Então, assim, é um produto que veio realmente pra mudar esse nosso conceito, né? Então, ele vem realmente com um produto, um produto que conversa completamente. A gente pode chamar ele do home care, o home care profissional exclusivo do profissional de estética. Qual a vantagem dele, Idre? A vantagem é que quem vai comprar esse tratamento integrado é você, profissional de estética. Então, vocês vão vir até a loja, vocês vão comprar o tratamento integrado e vocês que vão revender pra cliente de vocês. Elas não vão conseguir comprar em nenhuma loja, porque a nossa loja profissional a gente só vende pra vocês profissionais. Então, tem essa super vantagem que vocês vão conseguir ter um tratamento home care dentro da sala de atendimento de vocês. Hoje a gente vai falar do tratamento com ácido hialurônico, que é maravilhoso. E a gente tem também o clareador, o sérum clareador, pra quando vocês forem fazer tratamentos de clareamento. Se vocês quiserem conhecer, gente, vocês podem procurar a dermoconsultora de vocês, pra vocês terem um toque, conhecer o sensorial, como que ele é. Ele é maravilhoso. Todas as profissionais que estão comprando, porque essa semana a gente vendeu muito aqui em Moema mesmo, quase acabou o tratamento integrado. Então, esses profissionais estão adorando. Vocês podem vir na loja pra vocês conhecerem e indicar pras clientes. Então, vale super a pena. Então, o que a gente tá querendo dizer? Vocês vão ter um tratamento que vai compor tudo isso, que a gente tá falando hoje do Yalo Revit, que vai compor esse fator de crescimento que a gente precisa pra pele feminina. A gente vai compor o ácido hialurônico de baixo peso molecular, o colágeno. Então, a gente vai juntar tudo isso num tratamento só. E, além disso, ele vai levar pra casa um produto com esse mesmo conceito e que ele vai usar diariamente, durante duas vezes ao dia, potencializando muito o seu resultado, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Então, vamos falar um pouquinho, Ju, o ácido hialurônico. A gente tá falando hoje do tratamento integrado do ácido hialurônico, tá? O que a gente tem aqui? Quais são os ativos que a gente tem aqui? Então, vamos lembrar lá. A gente tem o ácido hialurônico de baixo peso molecular, né? Então, é importante a gente ressaltar que o baixo peso molecular, ele vai permear mais profundamente. Então, a gente vai ter resultados mais efetivos, né? Dessa permeação do ativo, além de alterar. E acaba hidratando as camadas mais profundas da pele, né? Então, a gente tem um resultado melhor, uma hidratação mais profunda, né? Nessa pele. E, além disso, associado a quê mais? Fator de crescimento. Fator de crescimento. Microcolágeno, que também é maravilhoso, estimula a produção de colágeno e elastina. E o extrato de álcool verde. Então, o microcolágeno, a gente fala microcolágeno, porque a gente está falando de algo que vai realmente permear mais profundamente, moléculas, micromoléculas, né? Que vão chegar na camada mais profunda. E a gente vai estimular essa síntese de colágeno, proteger as fibras que estão sendo rompidas, né? Melhorar a qualidade e a quantidade dessa produção de colágeno e elastina da pele, né? E o extrato de microalgas verdes, ele vai fazer o quê? Ele vai desacelerar a degradação do colágeno e da elastina. Ah, então a gente entra com algo que produz mais e ao mesmo tempo com algo que vai inibir a degradação. Isso mesmo. Então, olha que maravilha, né? E o fator de crescimento, os fatores de crescimento. A gente tem aí, o fator de crescimento em nanotecnologia, né? Então, também uma tecnologia super avançada de permeação. E é importante a gente ressaltar que a nanotecnologia, ela fica durante horas na pele, né? Agindo ali, então a gente passa o produto e ele ainda fica durante horas liberando aquele ativo na pele. Então, é um tratamento prolongado, né? Extensivo, então ele não é só naquele momento que a gente tá falando de um tratamento, né? Que vai realmente continuar durante horas. Com certeza. E o fator de crescimento, a gente tava falando como ele é importante pra aumentar essa síntese também de colágeno e elastina, né? E ativar a renovação celular na epiderme. Então, a gente tem vários benefícios. E aí a gente sabe, hoje nós profissionais, a gente sabe que tem vários fatores de crescimento no mercado. E qual usar, por que usar, né? Então, a gente também se questiona muito isso. A gente tem o IGF, né? Que é um deles, TGP2 peptídeo, que são fatores de crescimento que tem uma estratégia bem interessante. Porque além de ser um anti-age super potente, né? Ele tem uma ação clareadora, anti-inflamatória e ainda tem uma ação também de controlar a melanogênese. Lembra que a gente tava falando aqui que a melanogênese também sofre distúrbio? A gente tem uma produção e uma distribuição desorganizada? E aí a gente também vai trabalhar em cima disso, fazendo uma reprogramação nesse melanócito, evitando que esse pigmento seja produzido. Então, a gente vai ter vários benefícios aí com eles também. Até, gente, pra quem tem muita dúvida em relação a isso, hipercromia, melanogênese, melanócito, quem ainda fica perdida, não sabe o que é, daqui a alguns meses a gente já tá lançando, no final do mês já, né, André? A gente tá lançando um curso que vai falar disso também. Então, nos centros técnicos vocês vão conseguir fazer um curso disso. Novos protocolos falando dessa parte de clareamento, tá? É bom até ressaltar isso, Ju, já que você falou, nosso centro técnico do Brasil inteiro, a gente tem, a gente recebe vocês profissionais aqui e a gente tá sempre com cursos, assim, com temas bastante relevantes. Então, a gente entrega muito conteúdo, porque a gente realmente entende que é uma parceria nossa, né, do profissional e da Ardipus, né, de entregar pra vocês realmente estratégias, conteúdos, pra gente estudar, tá sempre renovando, sempre trazendo atualizações, né, fazendo atualização. Então, se você ainda não frequenta o nosso centro técnico, procure mais perto de vocês, que vocês vão ter vários assuntos aí pra serem discutidos com a gente, tá bom? Bem, voltando aqui, falamos de fatores de crescimento, de ácido alurônico, microagas verdes, quem mais que a gente tem? O microcolágeno, como você já falou. O microcolágeno, falamos também. Né, então, tudo isso daí que eu falo, assim, a pessoa me pergunta muito, sim, mas e aí, né, qual é o diferencial? Falei, gente, o diferencial é justamente ter tudo isso junto num produto só. E, gente, a gente tem que pensar que todos esses ativos estão no produto do tratamento integrado. Então, assim, vocês vão fazer um atendimento com os produtos que a gente tem que são maravilhosos, que é o Yalucerum, dependendo do tratamento que vocês vão fazer em cabine. E aí, esse produto que a gente tá falando de todos esses princípios ativos, a cliente de vocês vai usar em casa. Então, duas vezes por dia, elas vão passar esse produto no rosto e no pescoço. E ele vai fazer o quê? Ele vai potencializar o tratamento que você tá fazendo em cabine. Então, vocês vão ter um resultado muito melhor. Porque todos os dias elas vão estar. A gente não falou que o fator de crescimento se mantém ali no tecido por mais tempo? Se elas usarem esse produto todos os dias, elas vão ter um preenchimento muito maior, né? Exatamente. Reter essa água, pele hidratada, recitalizada, ilumina, vício. Então, são vários benefícios que a gente vai trazendo pra essa pele. Bem, Ju, vamos falar do tratamento agora proposto que a gente trouxe pra vocês. Assim, a gente trouxe um protocolo chamado YaloRevit. Como é que isso vai funcionar? Qual é a sequência? Vamos contar pra elas. Então, o primeiro produto que a gente indica pra usar é o gel de limpeza. Porque dentro de um tratamento, aqui ó, gente, o gel de limpeza, você precisa começar limpando essa pele. Então, o gel de limpeza, ele tem a ação o quê? Ele é desengordurante, ele é demaquilante. Ele vai limpar toda aquela sujidade, aquelas impurezas na maquiagem, do dia a dia. Então, vai deixar a pele da cliente de vocês limpinha. Tá, então, eu higienizei, deixei a pele preparada e aí vem... Aí depois a gente vai fazer um pilim químico, gente, com o nosso sabonete glicoativo maravilhoso. Vocês já conhecem bastante, gente da Luz é bastante. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer essa esfoliação química na pele. Ele vai afinar a camada córnea e vai fazer essa esfoliação química. Pra quê que a gente faz essa esfoliação? Pra melhorar a absorção dos ativos que a gente vai passar depois. Depois a gente vai passar o quê? Tá lembrando, só pra gente reforçar aqui, o glicoativo, gente, né? O ácido glicólico, ele é sensacional. É um alfa-hidroxiácido, né? Alto peso, baixo peso molecular. Então, ele vai permear rapidamente. E ele tem uma ativação da renovação, afina. Ele é um pilim químico mesmo. Então, é uma etapa muito importante pra gente preparar essa pele. É o grande diferencial dos profissionais. A gente preparar essa pele da forma correta. É, porque se a gente tira aquela camada, afina a camada córnea, a gente tem uma absorção melhor dos ativos que a gente vai passar depois. Então, é muito importante. Tem muita gente que pula essa parte da esfoliação. Que você pode fazer ela ou química ou física, depende da sua preferência. Aqui nós estamos indicando a química. Então, ela vai potencializar a absorção dos produtos que a gente passa depois. Podemos, inclusive, após o sabonete glicoativo, usar também o esfoliante físico, né? Que a gente também tem aqui, que é o peeling de hortelã, iluminador, que vocês também já conhecem. E a gente pode fazer uma esfoliação um pouco mais agressiva, associando os dois. Quando a gente tem uma pele com uma textura um pouco mais grossa, uma pele um pouco mais resistente, a gente pode, mais oleosa, a gente pode usar os dois tipos de esfoliação para a gente potencializar essa preparação, né? E aí a próxima etapa, qual é? Aí a próxima, gente, é a máscara de safira, que é maravilhosa. E por que a máscara de safira está aqui nesse protocolo? Gente, ela, primeiro que ela tem a molécula da sobrevivência, que é a ectoína, que é a retirada dos cactos. Então, ela ajuda a reter a água na célula. Ela tem também a ácido hialurônico, que também ajuda a reter a água na célula. Então, ela vai fazer esse efeito de preenchimento, de volumização. E fora todos os hidratantes que ela tem, né? A ômega, a vitamina E, ela é maravilhosa, gente. Então, a gente vai hidratar, deixar, revitalizar essa pele e ao mesmo tempo, por isso que ela está nesse protocolo, que é a nossa proposta da pele feminina, né? E dos desafios da pele feminina, é justamente porque ele tem a presença do ácido hialurônico, junto com a ectoína, que é um outro ativo que a gente usa bastante aqui no profissional, porque ela retém a água. Então, tanto a ectoína como o ácido hialurônico vão reter a água nessa célula, vão deixar essa célula túrgida e volumosa e hidratada. E aí, a gente tem resultados incríveis de revitalização, de hidratação, de luminosidade também. Também. Então, ela é uma estratégia importante de estar nesse tratamento. Quem mais que a gente vai usar? E aí, quando a gente for fazer em cabine, a gente pode já passar o nosso ácido hialurônico pra cliente ir pra casa. Ah, pega o kit do Ialo, por favor. Peraí que eu vou mostrar pra vocês que a gente vai usar agora o tratamento do Ialo, né? A gente tem o nosso kit Ialo GF, profissional. Então, a gente tem o Cero, a máscara e o Ialo Cream. Então, são três produtos, né? Que tem essa proposta de fator de crescimento e ácido hialurônico, colágeno, tudo junto. Então, depois da máscara, a gente viria com o Ialo Cero GF, né? Então, a gente vai usar o Ialo Cero com essa proposta também de ácido hialurônico de baixo peso molecular associada a todos esses ativos e finalizar depois com o filtro solar. Então, dessa forma, com essas etapas e com essas estratégias, a gente consegue entregar num protocolo simples e rápido, né? Pra aqueles clientes que querem resultados rápidos e não tem tempo pra ficar na clínica, a gente já consegue entregar resultados bem impactantes na primeira sessão, porque a gente já tem esse resultado. E fora aqui, como eu estava falando, a gente tem nanotecnologia que tá lá durante horas agindo nessa pele e a gente vai gradualmente trazendo melhores resultados pra essa pele, né? Vou mostrar pra vocês aqui os produtos. Vocês já conhecem a maioria de vocês, mas aqui a gente tem o Ialo Cero e a máscara Ialo Mask que fazem parte dessa linha Ialo GF, tá? Então, esses aqui são os produtos profissionais e a gente fala do tratamento integrado, como já falei pra vocês, que compõe essa linha. Então, o tratamento integrado, esse é o que ele vai usar em casa. Então, esse é o Ialo GF, o ácido hialurônico GF, tratamento integrado, que o nosso cliente vai usar em casa. Então, ele vai compor esse tratamento, potencializando os resultados. Então, eu tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso associando esses produtos. E a gente pode associar também eletroterapia, né? Com certeza. Com o próprio Cero, a gente pode associar LED, né? A gente gosta muito de usar os LEDs também nos nossos tratamentos. Nossa, um LED âmbar, gente. O LED âmbar estimula a produção, a síntese de colágeno e elastina. Então, se vocês aplicarem o LED âmbar no nosso Ialo Cero durante o tratamento, vocês vão ter resultados fantásticos também. Exatamente. Gente, estão conseguindo acompanhar tudo o que a gente tá falando aqui? Me dá um retorno pra vocês aí. Alguma pergunta? Eu tô olhando aqui. Eu também tô lá no meu particular. Olá, pessoal. Eu nem falei com vocês. Olha só, se quiserem mandar pergunta, a gente pode ir respondendo agora, tá? Estão mandando pergunta aqui. Quem tá na menopausa, você pode usar o glicoativo? Pode. Pode, pode usar. Deve, né? Como a gente tava falando, a menopausa, ela vai acelerando esse processo de afinamento, né? Deixando essa pele mais sensível, mais fina. E aí, a gente tem uma pele desvitalizada, né? Uma pele mais seca. E aí, o que acontece? A gente precisa fazer um afinamento dessa capa córnea, claro, pra ativar a renovação celular. E aí, o glicoativo, ele é uma ferramenta maravilhosa. Então, a gente faz esse afinamento da pele. E aí, a gente vem com os ativos preenchedores e renovadores, como a gente tá falando aqui, que é o ácido hialurônico, o fator de crescimento, colágeno, enfim. Então, deve sim fazer o glicoativo nessas etapas, tá? O que vocês têm que pensar no glicoativo, gente? Como ele é um ácido que tem uma molécula menor, a absorção da pele é maior. Então, se é uma pele que é mais fina, você não precisa deixar cinco minutos. Você não precisa deixar muito tempo o sabonete na pele. Se é uma pele que é mais espessa, mais oleosa, a gente deixa mais tempo. Então, quanto mais tempo o ácido glicólico ficar em contato com o seu rosto, maior é a esfoliação que ele vai fazer, maior é o peeling que ele vai fazer. É tempo dependente, né? É isso, é uma coisa que muita gente tem dúvida. Várias profissionais, quando vêm aqui, elas perguntam. E a gente precisa pensar nisso. Então, se é uma pele mais fina, que você não quer uma esfoliação muito ablativa, você deixa menos tempo. Deixa menos tempo. Se você quer uma esfoliação maior, você deixa um pouco mais de cinco minutos, que já faz uma diminuição. A gente indica, normalmente, um minuto pra algo mais leve, né? E de três a cinco minutos pra você ter uma esfoliação mais forte ainda, podendo, como a gente já falou, usar o esfoliante físico pra potencializar esse etapa. Eu tô vendo umas perguntas ali. Pode usar endermo? Sim, gente. Váculo endermo também seria super bem-vindo. A gente pode usar, inclusive, antes da máscara, né? Então, a gente faz antes da máscara o endermo pra aumentar a microcirculação, né? E a gente usa uma pressão bem baixinha, só pra fazer uma microestimulação. E aí, depois, a gente vem com a máscara. A gente pode até usar endermo pra fazer como se fosse uma drenagem linfática mesmo com a endermo. Aplica a máscara, como aumenta essa circulação, consequentemente, aumenta também a absorção dos ativos da máscara. Perfeito. Então, pode sim, deve usar, gente. Podem mandar as perguntas que a gente vai respondendo. Depois do gluco, fase 1, fase 1... Se pode usar o gluco? Depois do gluco? Depois do gluco, pode usar, sim, o gluco fase 1 e fase 2. Lembrando que vocês sempre precisam avaliar a pele do cliente de vocês, tá? A gente sempre pontua que o gluco fase 1, ele é um peeling mais suave, né? Ele não vai causar tanta pinicação, ardência, irritação. Então, ele é um peeling super seguro pra gente usar em vários momentos, assim. Tanto tratamento de hidratação, tratamento de revitalização, resvernecimento. Ele vai encaixar praticamente em todos os tratamentos. Então, o gluco fase 1, porque a gluco no lactona realmente tem um grande diferencial. Ela é um polidroxiáceo, então ele tem uma molécula grande. Mas ela tem uma característica muito importante. Ela vai permeando gradativamente, então de forma segura, pra todos os tipos de pele. E ainda tem efeitos pra acne, efeito resvernecedor. Então, assim, o gluco realmente é um coringão pra gente trabalhar em vários protocolos. Então, pode usar. Agora, o fase 2, ele é um pouco... Tem alfa-hidroxiáceos na sua composição. Então, ele é um peeling que vai permear rapidamente e que vai causar uma irritação e uma ardência que é natural e esperada. Então, se a pele da sua paciente estiver muito sensível, né? Se esse não é o foco, usa só o fase 1 nesse protocolo. Você pode incluir, sim, depois do gluco ativo, usar o gluco fase 1, tá? E aí, o fase 2, a gente só usa realmente em peles que a gente quer uma agressividade um pouquinho maior. Então, perguntando, o que a gente pode substituir no gluco ativo? O gluco ativo, gente, ele é um peeling. Ele é um peeling químico. Então, na África, vocês podem substituir pelo gluco fase 1, vocês podem usar o triativo, vocês podem usar o físico também, que é o peeling de hortelã. Então, vocês podem substituir também por esses outros, o peeling de desengordurante também. Agora, se ela quer só higienizar, quer só um sabonete, a gente pode usar o sabonete de vitamina C, que é maravilhoso. Que também é fantástico. Então, assim, a gente faz uma higienização, uma revitalização nessa pele já nessa etapa de preparação. Posso usar no microagulhamento? O microagulhamento nos cérebros a gente pode usar. Então, os nossos cérebros, eles podem ser indicados para o microagulhamento, tá? O que mais? Perguntem, gente, perguntem. Geni, beijo. Falando aula maravilhosa. Mandem perguntas para a gente ajudar vocês a responder. Manda as dúvidas. O que é isso? Rádio. Ah, rádio frequência. Rádio frequência, tá? Rádio frequência deve, né? Com certeza, gente. Rádio frequência é super bem-vinda para tratamento, para pele feminina, para pele, para envelhecimento, né? Então, a gente deve sim usar. A gente sempre indica usar antes, até a gente higieniza, prepara a pele, faz a rádio frequência e depois finaliza com os nossos produtos. Tanto a rádio frequência como a criofrequência, gente. As duas vocês podem utilizar antes desse protocolo. É, por que a gente fala de fazer antes, né? Porque você vai deixar, os produtos têm não tecnologia, eles vão ficar na pele, a gente não remove. Então, a gente deixa na pele, né? Inclusive, a nossa máscara de Yalo, da linha Yalo GF, ela é uma super inovação, porque a gente passa a máscara e a gente não remove. Então, a gente sempre deixa os nossos produtos na pele. Então, faz a rádio frequência antes. Assim que prepara a pele, faz a esfoliação, faz a rádio frequência e já vem com os nossos produtos logo em seguida, o resultado vai ser incrível. O que mais? Ah, eu tô perguntando quantas vezes pode usar, né? Quantas vezes, então, esse protocolo que a gente tá fazendo aqui, que é o Yalo Revite, que vocês vão receber no e-book, vocês podem usar duas vezes por semana, não tem restrição. O que vai ter restrição é se vocês usarem a rádio frequência, vocês vão ter que dar o intervalo da rádio. Mas o protocolo com os produtos, vocês podem ir intercalando com a rádio frequência, por exemplo, né? O que mais? Se for usar, associado a qualquer outro procedimento estético, aí você tem que seguir realmente as regras do procedimento, as restrições do procedimento. Mas o produto e esse protocolo só com produtos, vocês podem fazer até duas vezes por semana. Lembrando que eles vão estar usando também o tratamento integrado em casa, que tem esses ativos também que potencializam essas ações. Então, o resultado vai ser mais rápido, mais potente. Vocês vão ver resultados, assim, incríveis. Ao mesmo tempo que a gente tá renovando, fazendo, trabalhando com o contorno facial e tudo, a gente também vai atuar no clareamento, vai melhorar toda a luminosidade dessa pele e a tonalidade da pele também. Então, perguntando de novo em relação a LED laser, a gente já falou que pode, pode ser utilizado, até a gente, eu falei da indicação do LED âmbar, que é o que faz a produção da síntese de colagem e elastina, então pode utilizar LED laser. Pode utilizar o LED azul pra melhorar a hidratação, então não tem problema, pode ser utilizado com LED laser também, gente. É uma dica, de repente a gente fazer o LED azul logo no início do protocolo, né? A gente prepara a pele, faz a higienização, a esfoliação, usa o LED azul e deixa o LED ama pra gente usar junto com o serum já pra finalizar antes de passar o protetor solar. É uma dica bem interessante. Como utilizar o ultrassom? Ultrassom também pode ser usado, tá? A mesma coisa da radiofrequência. Vocês podem usar antes também dos procedimentos dos produtos. Então faz a higienização, prepara a pele, usa o ultrassom, depois você vem pra finalizar com os produtos, tá? Então qualquer eletroterapia vocês vão seguir esse mesmo padrão, né? É isso? Mais alguma pergunta, pessoal? Gostaram da explicação? Então assim, pra gente finalizar, o que eu queria que vocês parassem pra pensar? Na pele feminina a gente precisa de cuidados especiais, a gente tem que entender todas as alterações hormonais, o que que isso provoca, se a gente tem uma aceleração ou não do processo de envelhecimento, se essa minha paciente tá na menopausa. Então tudo isso vai mudar, alterar a estratégia que eu vou fazer com essa pele e vai precisar de mais cuidados e mais conhecimento do profissional. Então a gente tem que tá sempre se atualizando, estudando e contem com a gente pra isso, a gente ajudar vocês, então frequentem nossos cursos, que a gente vai tá sempre abordando esses temas de forma geral, tá bom? Sempre, gente, todos os nossos centros técnicos que estão espalhados, né? No Brasil inteiro, estão de portas abertas pra vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação à área técnica, a gente sempre tem uma técnica responsável que tá disponível pra responder pra vocês em relação aos produtos, a ajudar vocês a pensar em protocolos novos. É muito importante vocês virem até o centro técnico pra conhecer os produtos novos, pra mudar um pouco os tratamentos. Porque, gente, até o próprio cliente nosso cansa de sempre o mesmo tratamento. É bom a gente renovar. E às vezes a gente tem os produtos lá na nossa sala de atendimento e a gente acaba não usando. Então, venham pro centro técnico, vamos conversar. Vocês conhecem outras profissionais, né? Outras experiências. Então, é muito bacana pra gente até desenvolver. Porque aí, gente, que vocês vão se diferenciar no mercado da estética. Porque esteticista, fisioterapeuta dermatofuncional, tem um monte por aí. Só que as que estão buscando conhecimento são poucas. Então, mostrem que vocês são diferentes. Venham lá até o centro técnico pra aprender, pra conhecer gente nova. Produtos novos. E uma coisa que você falou que eu acho importante é que às vezes a profissional tem toda a nossa linha e ela não usa da melhor forma possível. A gente tá aqui pra te dar essa assistência mesmo. Então, são produtos multifuncionais. São produtos que vocês podem usar em várias etapas, em vários procedimentos. Então, procure saber mais. Venha até o nosso showroom que a gente vai realmente te dar toda a assistência possível pra tirar as dúvidas, tá bom? Tudo bem, pessoal? Um beijo pra vocês. Olha, não esqueçam. A gente finalizando aqui, a gente vai deixar gravado no Instagram da Árticos Profissional, a live. Vocês vão lá comentar, colocar o e-mail que a nossa equipe vai mandar pra vocês o e-book de todo o assunto de hoje e a etapa de tratamento também que a gente abordou. O story que ficar depois dessa live, gente, vocês vão deixando o e-mail de vocês lá porque aí a gente vai encaminhando pra vocês por e-mail esse e-book que tá super legal. Ó, e fiquem atentas porque eu volto aqui em breve. A gente vai ter várias lives, a gente tá sempre com live e eu quero ver vocês aqui sempre, tá bom? Gente, mandem sugestão, algum tema que vocês tenham interesse, algum tema que vocês tenham dúvida. Manda pra gente no direct, manda pra gente lá no YouTube, aqui no direct do Instagram porque aí a gente vai criando essas lives com os temas que vocês estão interessados em saber, tá bom? Muito obrigada. Eu adoro estar aqui com vocês e voltem sempre. Então, aguardem a próxima live. Uma boa noite e até a próxima, tá bom? Tchau, gente. Obrigada. Um beijo, gente. Tchau. 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 Obrigado.